Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar do meu veredito da trilogia O Polvo do Ar, que eu li recentemente. Antes de tudo, se você quiser me acompanhar lendo a trilogia inteira, eu fiz um vlog que está saindo no mesmo momento desse vídeo, então você pode conferir aqui nos cards. Lá nesse vlog, eu comentei realmente o que eu estava achando enquanto eu estava lendo os livros, então eu acho que ficou bem legal. Mas nesse vídeo aqui, eu realmente listei, já no meu famoso caderninho de Doctor Who, aqui, vários pontos que são coisas que eu quero comentar com vocês sobre essa série, e são coisas realmente muito legais que me fizeram gostar muito dessa série. Lembrando que, assim como em todos os vídeos do Vale a Pena ou Não Ler, esse daqui não vai ter spoiler, então fique tranquilo que eu não vou falar nada que vai estragar a sua experiência de leitura. Nós temos então três livros, que é O Príncipe Cruel, O Rei Perverso e A Rainha do Nada. Os três livros, eles são bem finos, se a gente for parar pra pensar na quantidade de história que tem aqui dentro, e isso é uma característica bem marcante da Holy Black, isso a gente já vai comentar mais pra frente. O Príncipe Cruel é o primeiro livro dessa trilogia, e a gente vai conhecer a Jude e o Cardan, que são de fato os dois protagonistas dessa história. Mas a Jude, que é a nossa narradora dessa história, ela foi meio que sequestrada, digamos assim, pelo Mardok, que acaba virando o padrasto dela. O Mardok, ele é um férico, que é uma dessas pessoas que tem poderes e do reino lá das fadas, e a mãe da Jude era uma humana que acabou indo pro reino das fadas e se apaixonou por ele, enfim. Tiveram lá uma filha, que é a Vivi, e depois ela se apaixonou por um outro cara, que era humano, e fugiu de volta para o mundo mortal. Só que aí é que mora a grande questão, porque ela não podia ter feito isso. E aí o Mardok vai lá, mata a mulher, mata o cara também, e pega as três crianças, que no caso é a Vivi, a Jude e a Tyreen, que elas duas são irmãs gêmeas, humanos no caso. E o restante da história é já de fato com a Jude e as irmãs morando há mais de dez anos no reino das fadas, e elas estão lá vivendo essas grandes aventuras, que no caso são bem perigosas. E ao longo dessa história, de fato, a gente vai conhecendo mais sobre o reino das fadas, e mais sobre a própria Jude, e qual vai ser essa ambição dela nesse universo, porque de fato ela vai acabar se tornando uma pessoa muito importante ao longo dessa história. A família do Mardok e consequentemente a Jude, eles já fazem parte de uma minoria, que é de fato já as pessoas que, digamos, são da alta classe da sociedade do reino das fadas. Então a Jude, de uma certa forma, ela já meio que tá envolvida com a realeza, mas ela vai ficar ainda mais envolvida, justamente porque o Cardan e os amiguinhos dele ali, eles são péssimos, e eles são fadas que odeiam a Jude pelo fato dela ser humana, e pelo fato dela não ser submissa a eles. No caso, ela sempre vai lá e vai ficar cutucando eles enquanto eles estão maltratando ela. O Cardan, no caso, é um dos príncipes, ele é o príncipe caçula do grande rei de elfos. No finalzinho do primeiro livro, rola um mega plot twist que, de fato, muda completamente esse cenário da realeza, e no Rei Perverso a gente vai começar a entender que existem várias outras questões envolvendo essa realeza, e aqui é quando começa a, de fato, iniciar-se uma guerra. No finalzinho do primeiro livro já dá um indício de que alguma coisa pode acontecer, mas é de fato nesse aqui que fica confirmado que vai rolar alguma treta grandiosa aqui dentro. E é no segundo livro também que a gente, de fato, vai aprender muito mais sobre os esféricos do mar, que é como eles meio que se chamam a galera lá que mora debaixo do mar, que é basicamente como se fossem as sereias. E no finalzinho do segundo livro também rola um outro mega plot twist, que é quando a gente inicia esse terceiro livro aqui. E nesse livro aqui a gente já vai ter, de fato, a guerra. É aqui, de fato, que todas as coisas que se iniciaram lá no primeiro livro vão se encerrar, e todas essas confusões que foram criadas tanto dentro da realeza quanto fora da realeza, tanto no mundo mortal quanto no mundo férico, vai tudo se unir, e aqui vai acontecer uma grande batalha, e é muito legal. Eu acabei achando que a trilogia, ela ia ser muito mais jovem e adulto, por conta dessa sinopse do livro já começar, com o cara lá matando os pais dela e sequestrando todo mundo. Eu achei que ia ser uma coisa um pouco mais adulta, mas, principalmente, o primeiro livro, ele é muito juvenil. Aquela coisa meio ensino médio e bullying e coisas assim. Isso acabou me incomodando um pouco no primeiro livro, porque justamente todos os dramas envolvendo a Judy e o Cardan e ali o grupinho férico dele são coisas realmente muito bobas, são coisas que realmente não fazem o menor sentido no mundo adulto, né, no mundo que quando você sai da escola você percebe que aquelas coisas realmente não tem pé nem cabeça, mas eu fui relevando porque eu sabia que a trilogia, ela iria evoluir pra um momento em que iria ficar as coisas muito mais sérias, porque justamente a gente vai falar sobre uma guerra, então, assim, não tem como uma guerra começar no playground ali na escola. E essas briguinhas juvenis que eles vão tendo nesse primeiro livro realmente me incomodaram um pouco, mas, ao mesmo tempo, depois que eu terminei de ler os três livros, eu entendi que isso faz muito parte da construção de quem eles são e de como que, de fato, eles foram se aproximando. Porque, assim, não é nenhum spoiler a Judy e o Cardan é aquela coisa de inimigos que vão virar amor da vida deles. Eu confesso que nesse início, principalmente, eu achei isso muito problemático porque os amigos do Cardan literalmente estavam tentando matar a Judy, tipo, ela teve no mínimo aí umas três tentativas de assassinato nesse primeiro livro e, assim, eu acho que é um pouco complicado a gente se apaixonar por uma pessoa que tava sendo cúmplice de uma tentativa de assassinato. E a personalidade desses dois personagens realmente é muito marcante desde esse primeiro livro até o final e a gente entende que pra eles terem chegado no final que eles chegaram, foi preciso eles terem essas briguinhas infantis que teve no primeiro livro porque, justamente, eles ainda não estavam envolvidos em todas essas confusões da realeza e todas essas guerras que viriam a acontecer. O Cardan, ele é aquele personagem que ele se sente superior e ele sabe que ele tem poder em cima das pessoas e ele não gosta que as pessoas digam não pra ele ou que, pelo menos, tentem enganá-lo de alguma forma. E a Judy, ela é justamente aquela pessoa que ela vai fazer de tudo para infernizar a vida da pessoa que ela quer infernizar. Então, assim, ela vai ser ali a pedrinha no sapato de Cardan. E eu acredito que essa trilogia inteira foi muito bem construída pra realmente mostrar a evolução da Judy e a desconstrução do Cardan. Porque no primeiro livro eu odiava o Cardan com todas as minhas forças. Eu não entendi o porquê que as pessoas gostavam desse cara, que ele era insuportável. E no final do terceiro livro eu não passei a gostar dele. Mas, pelo menos, ficou num sentido neutro, assim, sabe? Eu não odeio, mas eu também não amo. Mas a Judy começou a me conquistar ali quando, no primeiro livro, ela começou a ir de encontro aos opressores dela, ali, né? Naquela coisa de bullying, ela ficava revidando. E, no final, assim, do terceiro livro, realmente, você percebe que ela é uma pessoa completamente diferente do como que ela começou. E é muito incrível você ler essa história inteira e você perceber que não tem nenhum momento, assim, de virada que, do nada, a Judy fica incrível e maravilhosa. É uma construção muito lenta, mas muito boa. Ao longo dessa trilogia, a Holy Black foi colocando várias pequenas cenas que, de fato, mostrava a Judy se ferrando, e se ferrando muito, mas ela sempre estava aprendendo alguma coisa. Isso é cirúrgico da parte de Holy Black, porque, desde o primeiro livro ali, com aquelas coisas super infantis, de bullying que ela estava levando, ela já estava aprendendo alguma coisa ali e ela já estava mudando. E, no final do terceiro livro, quando você percebe que, de fato, ela conseguiu evoluir da menina que sofria bullying pra, tipo, pá, a menina que vai matar as pessoas, é sensacional. A Judy, ela é treinada, desde o início ali, de quando ela foi sequestrada pelo Mardock, a virar, de fato, uma assassina. Porque o Mardock, ele é um guerreiro, ele é um assassino da realeza. E a Judy, ela quer seguir esse caminho, porque, assim, ela praticamente aceitou que ela vive no mundo das fadas e que o mundo das fadas realmente é essa coisa maligna de você ter que lidar com matar pessoas. Nessa trilogia, temos muitos personagens secundários, mas que eles não são tão bem desenvolvidos assim. Na verdade, eu acredito que isso é uma coisa, assim, uma escolha, de fato, da Holy Black, porque, mais pra frente, a gente vai falar sobre livros extras que existem dentro desse universo, e a gente vai entender que, realmente, faz sentido ela não ter desenvolvido tantas pessoas assim nesse. Porque, de fato, essa trilogia aqui é da Judy e do Cardan. Mas, uma personagem que, realmente, me chamou muita atenção foi a Vivi e a Heather, que, no caso, é a namoradinha ali da Vivi. E é muito legal ver a construção dessa personagem, mesmo que ela apareça muito pouco. Ela é a menina que, de fato, ela é uma fada. Ela é filha do Mardock, realmente, de sangue. Mas, ela não gosta de morar no Reino das Fadas e ela foge para o mundo real, para viver no mundo real com essa namorada dela, Heather. E é muito interessante ver como que a Holy Black conseguiu incluir a representatividade de pessoas LGBT dentro desse universo, porque, praticamente, eu, assim, interpretei dessa forma que todas as fadas, todos os seres esféricos são bissexuais. Alguns deles, eu poderia dizer que eles são pansexuais, porque eles se relacionam tanto com esféricos quanto com os seres humanos. E, às vezes, com seres que são de outras raças e etnias, digamos assim, como, por exemplo, as fadas ficarem com pessoas do mar. E é muito legal ver a forma natural que a Holy Black incluiu dentro dessa história, porque não vai ter nenhum trecho em que vai falar sobre bifobia, não vai ter nenhum trecho sobre homofobia. É muito interessante ver o como que isso foi representado dentro dessa história, de uma maneira feliz, natural, e que acontece. Não tem nenhum grande questionamento, e é, de fato, pessoas bissexuais existindo e amando outras pessoas, e tá tudo bem. Os finais dessa trilogia, eles são um pouco peculiares pra mim, porque eles terminam de uma maneira que não necessariamente eu sinto uma mega vontade de continuar lendo a sequência. O primeiro livro termina de uma maneira que deixa um gancho ou outro pra gente continuar, mas não é nada alarmante. O segundo livro, a mesma coisa. E o terceiro livro, no caso, ele realmente não tem muito pra onde seguir, porque não tem outro livro depois. Eu consigo imaginar esses livros como se fossem episódios de uma série, digamos assim, porque o final do livro, ele vai amarrar todo o enredo daquele episódio, e ele vai te deixar um pequeno gancho pra você continuar assistindo. Porque o que faz você continuar assistindo é toda essa magia do universo de Holy Black que ela criou. Você, de fato, quer continuar imerso nesse mundo das fadas, nessas grandes caos e confusões que vão estar acontecendo ao longo dessa trilogia, muito mais do que, de fato, você querer saber sobre o que vai acontecer com a Judy ou com o Cardan. Porque eu acho que realmente foi isso que me fez continuar lendo. Era essa ansiedade de querer continuar aprendendo mais sobre o mundo das fadas. Isso realmente é muito legal. E a escrita da Holy Black, ela mudou completamente do primeiro livro pro terceiro. Eu senti uma diferença, assim, gritante. Eu gostei do primeiro livro, mas ele não foi o livro, assim, que realmente me apaixonou e que fez eu ficar completamente vidrado nesse universo. Mas, no segundo livro, parece que foi escrito por uma pessoa diferente. A escrita da autora mudou bastante. Ela ficou muito mais sofisticada. Ela começou a usar mais metáforas e usar mais metalinguagem pra contar a história. Ela não necessariamente falava sobre o que o personagem tava sentindo, mas ela descrevia o que o personagem tava sentindo. Então isso era uma coisa muito legal pra realmente você não ler aquela história e ter tudo de bombejada. Você precisava dar uma pensada. O primeiro livro, ele é muito mais direto ao ponto do que os outros dois. E a forma que a Holy Black, ela foi narrando as outras histórias, o segundo e o terceiro, realmente pra mim foi muito mais envolvente e foram livros que realmente eu adorei do início ao fim. Inclusive, eu acho que isso é uma outra característica do Holy Black, que de fato ela é muito direto ao ponto. Ela não vai enrolar, ela não vai simplesmente ficar enchendo linguiça ali pra realmente a gente continuar tendo um livro gigantesco. Ela vai contar o que ela tem que contar em poucas páginas. Não é à toa que o maior livro da trilogia tem trezentas e poucas páginas, sabe? Tipo, não é tanta coisa assim. E isso é muito interessante porque todas as coisas que estão no livro são importantes. Tanto pra história, quanto pra construção desse universo que ela vai criar ao longo dessa trilogia e também ao longo dos outros livros que a gente já vai comentar mais pra frente, como eu já falei. O terceiro livro pra mim foi o livro que ela mais cortou coisa desnecessária pra só realmente deixar o essencial na história. Eu li 150 páginas e um dia, tem isso lá no meu vlog que eu tô surtando porque acontecendo coisas muito, muito, muito legais, todos os capítulos desse terceiro livro realmente são completamente essenciais. e eles realmente só vão mostrar coisas importantes da história. E é muito legal porque a forma que ela foi construindo isso e a forma que ela foi colocando plot twist atrás de plot twist realmente faz com que você queira continuar lendo a série. Não tem nenhuma cena nesse terceiro livro que realmente eu achei desnecessária e que eu ficava meio desanimado de continuar lendo. Como eu já havia comentado, essa trilogia faz parte realmente da história da Jude e do Cardan. Então a gente realmente só vai conhecer muito mais do que eles vão viver. mas existem vários personagens secundários que aparecem ao longo dessa trilogia e que não realmente são tão desenvolvidos assim. Mas é aí que entra esse universo compartilhado da Holy Black. Ela já tem outras cinco histórias de cinco livros diferentes que se passam nesse mesmo universo. Um deles é O Canto Mais Escuro da Floresta que eu tenho desde 2017 e eu nunca li. Mas vai ser uma das minhas primeiras leituras do ano que vem porque realmente eu fiquei muito empolgado com esses três livros aqui. E a gente aqui vai conhecer muito mais sobre a história do Severin que é um dos esféricos que aparece literalmente em todos os livros dessa trilogia. Que talvez os personagens secundários que eu adorei ter conhecido nesse livro aqui eles podem vir a aparecer novamente em outras histórias ou então terem suas próprias trilogias ou então ter pelo menos um livro extra como é o caso desse aqui. E isso me deixa empolgado porque realmente a Holy Black ela criou um universo mitológico tão incrível e tão denso que realmente existem infinitas possibilidades do que pode vir a acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu realmente adorei essa trilogia adorei ter lido e conhecido a Holy Black finalmente e me deixem aqui nos comentários se vocês já leram se vocês querem ler quais são as suas expectativas e se você quer ler essa trilogia eu vou deixar aqui na descrição os links da Amazon e do Submarino pra vocês conferirem qual é o melhor lugar com o melhor preço e aí vocês vão poder embarcar nesse universo e vocês vão estar ajudando muito o canal se vocês fizerem isso. E é isso se você gostou desse vídeo deixe seu joinha aqui embaixo se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!